Salve, salve, manada! Bem-vindos a mais um Insta News Ainda com Vila Fox Ah, antes de eu começar o vídeo, eu quero agradecer a Amanda Barros e o pessoal louco-sereia Que mandou aqui pro mamute esse exemplar do Cassandra e The Flaming Pups Cara, eles são a mesma editora responsável pelo Sativum Se você não viu, tem um card aqui Uma historinha divertida lá de um cachorro, futuro e tal E mandaram esse exemplar, livro do fã, de Cassandra, The Flaming Pups Uma história que é toda cor de rosa Abre, toda cor de rosa e tal Tem aqui um posterzinho Cara, não faço muita ideia do que seja Eu só sei que é sobre uma banda de rock E Cassandra, que é tipo, agente da banda, alguma coisa assim Vou ler com muito carinho Muito obrigado Aí vocês perguntam, por quê? Telefone, telefone, na hora da relação Aí vocês perguntam, ué, mas por que ainda confia na Fox e tal? Tenho duas notícias que podem te animar Ou talvez desesperar, não sei Bom, a primeira delas é a seguinte Durante a Toy Fair em Nova York agora, recentemente Vazou, foi divulgado, não sei se eles divulgaram, se deram lá e tal E alguém tirou foto botando na internet A questão é, está na internet Essa imagem aí, como você pode estar observando A gente tem aí, ah, como se fosse um primeiro poster, alguma coisa De Wolverine 3 Sim, o Wolverine, o mesmo Wolverine que fez aquela porcaria do Imortal E o Wolverine Origins O nosso querido Hugh Jackman Estará se aposentando do personagem com esse terceiro filme Bom, já rolou boatos que pode ser E eu espero muito que seja Na verdade eu gostaria bastante que fosse Sobre o velho Logan, né? O terceiro filme Queria mesmo E a notícia que eu quero trazer hoje para vocês, novos amigos Nesse flyer tem várias informações Como a data de estreia, o elenco, o diretor e tal E a classificação indicativa para o filme E tem uma letrinha do lado, você pode olhar, que é a E Bom, isso significa que ele vai ser para maiores de 18 anos Vai ter a permissão de ser extremamente violento Assim como eles fizeram em Deadpool Maravilhosamente bem Inclusive fiz um vídeo falando, se você não viu Dá uma clica aqui também e dá uma olhada lá Isso é maravilhoso Porque podem soltar o Wolverine Ele pode parar de matar robô e ninja Que não tem alma, né? Então isso aí pode Mas agora ele vai poder usar as garras dele Realmente para o propósito que elas foram criadas E pode realmente ter um desfecho bom, cara Sabe o Rick Jackman pode sair com cabeça erguida Sabe o personagem? Tipo, pô, deixei aqui Eu fiz um filme bom Solo do Wolverine, né? Porque tem os Jack Semenes com ele Que são legais Ciência de esperança Pequeno gafonoto Próximo Ali é que complica Fox Vocês com certeza vão ver esse vídeo Quem deram, né? Foi divulgado na página oficial do Predador Predador mesmo Aquele alienígena Bocão e tal Que teremos um novo filme Chamado The Predator Tem aí esse poster com a legenda E lá vamos nós de novo, irmão E no poster tem escrito Você nunca o verá chegando Indicando aí a sequência do filme e tal Cara, tem filmes que eu acho que Deixa Já parou Já acabou Vamos tentar criar uma parada nova Mesmo tendo vários filmes aí Reboots Ou refilmagens E continuações Enfim O spin-off como tipo Creed Saca? Creed foi sensacional, meu irmão E que spin-off foi Creed? Mas enfim Pode chamar de spin-off Não é, né? Porque é um adendo, né? Um apêndice ali do 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 rock, né? Predador Na minha humilde opinião Esse foi só o primeiro, meu irmão É um filme que tem várias cenas Icônicas Tem frases Aquelas frases marcantes e tal Personagens cativantes Tem o carisma do nosso querido Arnold Schwarzenegger Tem o Apollo Creed, cara E aí eles encontrando Fazendo aquela aí O son of a bitch You son of a bitch É um filme maravilhoso Eu adoro O filme da década de 80 Adoro filmes antigos Cinema no todo Tem filmes que eu acho Que não devem ser tocado Como por exemplo Alien vs Predador Cara, se você gostou Desculpa Eu odiei Achei uma bosta Deixa só Com o Schwarzenegger Todo glam Islamizado Islamassado Sei lá Islamiado Lembra? Gritando Get to the job Get to the job Saca? Deixa Deixa lá no passado Pra gente Saca? Não mexe A Fox De novo Está produzindo filmes bons A gente está vendo aí E pode ser que eu Me surpreenda E todo mundo se surpreenda E tem um filme maravilhoso Do Predador Que é um personagem Também muito legal Mas Eu estou receoso Sobre esse filme De vocês Sempre no Insane News Assim Eu estou A maioria Eu trago Sendo alguma coisa Do cinema Enfim E eu estou falando Acho que eu estou falando Um pouco de quadrinhos No Insane News Então eu trouxe Uma recomendação De um quadrinho Que está em pré-venda Eu acho que já está em pré-venda Na nossa loja parceira Liga aqui Eu vou deixar Os links aqui embaixo Pra você procurar Com um encadernado Chamado O Capuz O Sangue Vem Das Pernas Por que eu estou te indicando Isso cara Porque É de um personagem Muito bacana Eu gosto bastante O próprio Benz Eu vou falar do Benz Ele diz que é um É o maior vilão Do universo Marvel Ele diz Ou está aí na internet Que ele diz Pelo menos E realmente É um personagem bem bacana Não sei se Se a maioria conhece Mas de qualquer forma Um resumo básico dele é Parker Robbins Ele é tipo Um ladrão Bonda Ele tem uma mãe Em estado terminal Uma filha Neném Que ele tem que pagar pensão Então ele está ralando Pra caraca Pra viver Fica um bandido Em algum momento Dos assaltos Ele descobre Alguns artefatos mágicos Que é um capuz E um par de botas Se eu não me engano Esses artefatos Dão poderes pra ele Tipo Ele fica invisível Ele pode meio que andar No ar assim Tipo voar né E outros poderes Magníficos aí Basicamente O capuz é isso E aí Ele vira tipo Um mega mafioso Um chefão do crime E tal É um personagem muito legal Muito maneiro de ser explorado E esse engadernado É escrito por ninguém mais Ninguém menos Que o nosso querido Brian K. Volgo Sensacional o escritor Já ouvi gente dizer Que não é Tá de longe Que é o melhor trabalho Do Volgo E tal Mas o cara faz bons trabalhos E também vão ter os desenhos Do Kyle Watts Watts De Watts Alguma coisa assim Eu recomendo você Abregar Porque se você não conhece Esse personagem Tá aí uma boa oportunidade De você conhecer Entendeu Acho que ele sai A preço de carbo A 25 e pouco Então fica ligado Lá no facebook Do Mamuz Que eu sempre posto As promoções E tal Vai na nossa Liga Vai na nossa loja parceira Liga aqui E já reserva o teu Vale a pena você ter Um descontinho bacana Capadura que vai ser Então tá aí Minha recomendação Pra vocês passarem A semana felizes Então é isso Eu quero agradecer Que vocês tenham ficado até aqui Continua acompanhando a gente Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Deixa aquele like Batuta maneiro pra gente Compartilha o vídeo Que ajuda pra crescente E é só isso Até sexta-feira Com um review maneiro Pra você